Galera, eu vou ensinar vocês a fazer o feijão a vaco no vidro, aguenta dois meses para ir na geladeira. Vocês pegam o vidro de doce, lavam bem lavadinho e colocam dois dedos de feijão. Aí vocês pegam, completam a água, faltando um dedo para encher. Tampa bem, tampa do vidro. Venha dentro da panela de pressão e a água novamente na mesma altura da outra água, tá vendo galera? A água dentro do vidro. A água dentro da panela, da água dentro do vidro, certo? Aí vocês fecham a tampa. E ponha no fogo. A hora que ela começar a pegar a pressão de fazer 25 minutos. Aí vocês desligam o fogo e deixam os vidros esfriar dentro da panela. Aí vai ficar desse jeito aqui galera. Aqui já é o feijão pronto. Tá vendo? Ele cresce dentro do vidro. Ele aguenta dois meses sem ir na geladeira. Falou galera. Tchau.